Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Patakori Ogum Ogum Ye. Uma olhada é um fenômeno muito comum acreditado em quase todas as religiões. Como o nome sugere, isso é uma coisa ruim para uma pessoa. Acredita-se que se alguém quiser magoá-lo e expressar sentimentos de ciúme, inveja ou nojo em relação a você, você poderá sentir essas emoções negativas. Em alguns casos, as emoções negativas são muito fortes e realmente começam a afetar a vida do indivíduo. Quais são os seus sintomas? Sintomas do mal-olhado. Suspeite que uma pessoa seja afetada pelo mal-olhado se de repente desenvolver uma febre leve sem motivo aparente que desaparece após algumas horas sem voltar. Oração para mal-olhado 1. Em nome de Deus Todo-Poderoso, imploro sua ajuda para acabar com o mal-olhado que está abusando do meu corpo. Senhor do Universo! Protege-nos do céu! Deixe o mal me deixar! E pode retornar a mesma pessoa! Esperando minha família e meu trabalho! Não guardo o rancor da pessoa que causou esse mal! Por favor, perdoe-o! Que ele descubra sua grandeza! Eu começo a elogiar você a partir deste momento! Eu sei que você vai ouvir minhas orações! E livre-se do mal-olhado! Eu te agradeço do fundo do meu coração! Amém! Oração para mal-olhado 2. Oração pela proteção da Virgem Maria! Ó Virgem Maria! Espírito Santo habitando no céu! Cuidado com o mal-olhado que é lançado sobre mim pelo homem que tem o maior ódio por mim! Senhora abençoada e pura! Purifica-me de todo o pecado! Faça de mim o que eu costumava ser! Um crente nos ensinamentos de nosso Senhor Deus! E seus leais seguidores de infinita bondade! Obrigado! Mãe compassiva, você pode! Fique sempre de olho em todos os seus filhos! Assim você ouvirá minhas orações! Que a glória eterna de Deus esteja sempre conosco!